Mais uma vez, desviar a atenção, desviar o foco, trazendo essas declarações mais fortes, utilizando espaços que estão sendo dados nos Estados Unidos, lá na Flórida. E aí, é a tentativa de se manter na mídia, se manter no espaço, pautar as nossas discussões, inclusive aqui, como a gente está fazendo nesse momento. Vamos agora para a manchete da Rani L. Aí, Ari? Sim. Vamos lá. Aniele Veloso, caminhando em Brasília. Comitiva de candidato a prefeito, Enzo Samuel e vereadores fazem caravana em Brasília. Vamos assim, Aniele Veloso. É isso mesmo, viu, Amadeu? Agora há pouco, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, esteve exatamente aqui, no gabinete do deputado federal Francisco Costa, com a sua equipe, comitiva, como a gente colocou aí, que são os outros vereadores, Evandro Ide, Alain Brandão, Leonardo Lali, para conseguir o apoio para projetos, tanto da Câmara, para desenvolver ações em Teresina, na Câmara Itinerante, e mais tarde ele tem um encontro com o presidente nacional do PDT e ministro, Carlos Lupe, que também vai pedir apoio para essas ações, porque, afinal de contas, sem trabalho para a Teresina, não tem como ter candidato ou ser candidato à prefeitura de Teresina. Aniele, ele, inclusive, disse que o PDT vai ter uma chapa reforçada, e aí eu questionei. Aniele, é cabeça de chapa? Oi. Aniele, vamos já colocar a entrevista que você fez com o presidente Enzo, mas eu tenho que tirar uma dúvida com vocês, que eu sou burro. Vocês sabem disso, eu já falei, eu sou burro. Eu não sei de nada, eu sei quem sim. Não, porque está ali, mostra a foto ali, eu estou vendo ali, o vereador Enzo é do PDT, correto? Sim. O vereador Alain Brandão é do PDT, correto? Por enquanto, sim. Isso. O vereador... Evandro. Evandro é do PDT, correto? Por enquanto, sim. Presidente regional. Mas o Leonardo, o Lalo é do PL. Eu perguntei para ele sobre a presença dele, se ele ia se filiar para o PDT, ele disse assim, tudo no seu tempo. Deixou dúvida, ele sabe? Eu estou entendendo aí, o Aline vai me explicar. Eu tenho uma informação. Pois não. Eu que fui do PL e o conheço muito bem, eu tinha uma informação de que o PL voltaria imediatamente para as mãos da família Xavier ou para pessoas indicadas, possivelmente o próprio vereador Leonardo. A informação que eu tive ontem à noite, devia a Brasília semana que vem, é de que o PL não volta mais nada. Não volta, ele já foi até de desconvidado. O PL vai ficar na mão dura e de quem for direita do estado do Piauí. Quem tiver aproximação com o PT, o governo petista, não há negócio de estratégia de coisa lá. Eu sei que o Xavier é muito forte, é um prestígio lá muito grande, mas quem me disse foi não foi o Valdemar, mas foi o presidente da Cúpula Nacional, que disse que o PL ficará aqui com a direita. Eu até me admirei porque a pessoa me ligou para me dar essa informação. fica com a direita. Fica com a direita. É, ele já foi até de desconvidado. Pode ser até com o Leonardo, se o Leonardo disser que é da direita, né? Não, é não, ele já foi. Eu chegar e dizer, Leonardo vai lá, corre lá e diz que é da direita. Não, ele já foi, pelo que eu soube, desconvidado do PL. Eu faço assim. Olha o coach aqui, Leonardo lá, vereador. Olha o coach aqui do deputado. Fala, Ari, sem explicar. É, é verdade. Olha, eu conversei ontem com o Evan Druid sobre essa viagem. Perguntei, inclusive, se ele também iria se encontrar com o ministro Wellington Dias, que é uma outra agenda do Ed Samuel. E aí eu disse, eita, vai se encontrar com o ministro Wellington Dias, já está mesmo dentro do governo Rafael, já está com os dois pés no Rafael. Você que, o senhor que fez o L de Lula no segundo turno, estava do lado do Rafael, tem uma ligação muito próxima, né, quase familiar, com o governador Rafael. Ele disse, Ari, o que eu posso dizer para você é, nós surpreendemos na última eleição municipal, quando as pessoas diziam que o PDT ia fazer no máximo um, fizemos três, e vamos surpreender de novo com uma chapa de vereadores. Então, eu coloco o Leonardo no PDT. Não, eu acho que o Leonardo no PDT. Levaram o Leonardo para conversar com o presidente nacional. Isso, eu estou colocando o Leonardo no PDT, você não espera eu terminar. Ah, desculpe. Essa chapa que ele disse, vamos formar uma chapa mais forte ainda, é eles três, mais o Leonardo e mais outros nomes que ele disse que vai acontecer. Verdade. O Ari já tirou o ex da disputa pela prefeitura. Está tirando o Ari. E o Leonardo respondeu corretamente para o Ari, há tempo para tudo, não precisa se apressar. E as janelas são no ano que vem. Hoje a tendência é de que o PL, aqui para nós, fique realmente com a jornalista Samantha Caval, cara. Essa que é a grande verdade. Foi o que me disse ontem um dirigente do PL. Um prócer do PL. Uma pessoa que foi deputada comigo e é dirigente do PL. Agora, amanhã, pode ser que isso mude. Ninguém sabe. Então, para o Leonardo se apressar, para quê? Pode ser que isso mude, porque eu também fiquei sabendo que hoje tem uma reunião com o presidente nacional, o Valdemar Castanelli. Com quem? Então, com o Leonardo Eulalho. É, o Leonardo vai lá dizer que foi convidado. Ou então dizer que é do PL. É, eu sou do PL. Estou sendo convidado, como é que vai ficar lá? Não tem chapa. Tem que ter uma chapa. A minha situação é incômoda. Ele está correto. A dúvida dessa... Não tem chapa para me releger. Eu estou aqui com a turma do PDT. É inteligente, Leonardo. Ele tem um acesso muito grande ao Xavier, que continua tendo acesso ao PL. Então, cada coisa ao seu tempo. Eu estou dizendo que o núcleo duro do PL está endurecendo no Brasil inteiro. E não é fácil o PL, embora no Nordeste, voltar para as tendências de esquerda. Eu acho que não. Amadeus, eu só ia completar aqui que a dúvida mesmo dessa agenda toda em Brasília é se o Enzo vai assumir a presença do PDT ou não. Afinal, ele é o presidente da Câmara, pretende ser candidato a prefeito. Você vai ver a entrevista dele com a Raniele? Eu não sei. Vamos lá, Raniele. Vamos escutar. Ele fala sobre essa chapa aí forte. Vamos lá. Negou a possibilidade de cabeça de chapa, mas... Bora ver. Na verdade, eu registrei o nome para a chapa de vereadores. Nós já temos os três vereadores, que é o vereador Evandro Ides, que é o vereador Alan Brandão. Temos outros nomes dentro do PDT que podem fazer parte dessa chapa de vereador. E eu tenho certeza que a nossa sigla é uma sigla muito atrativa. É um partido que tem vida orgânica, que tem trabalho no município de Terezina e que nós vamos conseguir trazer novos filiados para o nosso partido para poder disputar esse processo eleitoral. Então, o candidato à prefeitura que os senhores vão apoiar, provavelmente o candidato que o governador Rafael Fonteles vai apoiar, é isso? Olha, na verdade, nós vamos discutir isso em 2024. O que nós queremos é que Terezina possa se desenvolver, possa ter um bom representante, que possa atender as demandas da nossa população. Eu acho que é cedo para debater sobre essa candidatura de prefeitura. Eu acho que isso será no momento correto. Toda sigla, ela quer ter um candidato majoritário. Mas lembrar que um candidato majoritário, ele parte principalmente da vontade popular do nosso povo. Então... O presidente Enzo, construir essa chapa, sendo ele o chefe do Poder Legislativo Municipal, sem ser presidente do PDT fica mais difícil. Olha, o Enzo... Eu acho que para o Enzo não é interessante assumir o PDT. Ele é um cara que pode ser o candidato do PDT. É de um partido. Pode ser o candidato do PMDB. Por que ele assumiu o comando do PDT hoje? Ele pretende ter um grupo que o assegure como candidato a prefeito. Que grupo é esse? Ou é o governador Rafael Fonteles, ou o vice-governador Temístico Sampaio, ou até o deputado federal Júlio César do PSD. Um grupo forte, que tem a estrutura. Porque o PDT não tem estrutura para bancar com o PDT. Isso, exatamente. Então, se ele assume a presidência regional do PDT agora, ele está se afastando do Júlio, do Temístico e do Rafael. Não faz sentido mesmo. Mas, dentre os temas que ele, por exemplo, pode abordar hoje com o Carlos Lupe, é exatamente a garantia dessa estrutura para quem sabe... Não, o PDT é tipo pequeno. É, não tem como bancar... Tempo de TV... Ele pode querer dizer, olha, eu vou fortalecer uma chapa de vereadores aqui do PDT, e aí nós vamos discutir. Ele tem que ser candidato de um grupo. Demos o contato com a Ranieri Veloso, um abraço. Obrigado, Ranieri Veloso. Aí seria ele ser candidato dele mesmo, ele ficando no PDT. É, isso. Obrigado, Ranieri Veloso. Pois nesse caso acabou a chapa do PDT, então. Não. Não, de vereadores não. Eu acho que não. A chapa do PDT pode sair com o Leonardo Eulardo aí, pode sair com os candidatos. É, Evandro, Alain, entendeu? A Pauliana foi exatamente... O Evandro fica no PDT. A Pauliana foi exatamente o que todo mundo dizia na eleição passada. O PDT não tem chapa, o PDT não tem chapa. Aí elegeu três. Eu acho que fica, eu acho que o PDT vai ter uma chapa, a presença do Leonardo aí. É, deve ser isso, deve ser a dificuldade do retorno do PL para o grupo a que Leonardo pertence, né? Verdade. E o Leonardo deve estar, deve estar aí ouvindo, porque falta um ano e ele precisa saber onde é que ele vai, de fato, porque ele é um vereador de 5 mil votos, teve na eleição passada, tende a crescer, mas precisa de uma chapa. Todo mundo precisa de uma chapa. Ele tá de olho na vaga do Enzo no PDT. O PDT vai, se for pra majoritária... O PDT vai, se for pra majoritária...